Olha a hora, olha a hora! Oito horas e minutos na LBB FM! Quando vem o pop-bola de novo! Corta de qualquer maneira Araújo! Pelas quebradas da esquerda vem Tony Blatão! Veio Lopes Maravilha Livrinho, meteu um bolão, bolão, bolão para o Tavares! Cheguinho na meia, vai mais, vai mais, Vaguinho! Lançando pelo cabelo, chocou, 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 vai marcar! Pra fora! Uhul! Pra fora! Pra querer isso, o animal é muito ruim, é muito ruim! No gramado da MPP-FM! Pop-bola! Oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia! E oi, TV HD e internet, dentro e fora de casa! Monte Oliveira! É! Boa noite, galera! Boa noite! Pra você que tá ligado nesse fenômeno de audiência! Tá começando o Pop-Bola! Você pode ouvir o programa pelo popbola.com.br Num oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia! E oi, TV HD e internet, dentro e fora de sua casa! Tem o nosso Twitter também, é o arroba Pop-Bola Oficial! Galera pode seguir, pode comentar, dá umas ideias lá! Na torcida são milhões de mamadores! Tem o Facebook, galera, curtindo e compartilhando também! Tem o site do Beto, popbola2000.blogspot.com! E tem promoção no Pop-Bola! Atenção! Atenção! Que promoção! É hora de promoção no Pop-Bola! Olha aqui, o prêmio da hora! Camisa retrô da escola de samba Porto da Pedra! Lá de São Gonçalo, Porto da Pedra! O oferecimento da Roca Zero, acesse mpbbrasil.com! Mensagem de texto 49810, a palavra MPB! E você participa, tem a promoção da semana! Vamos sortear uma camisa da Universidade Católica do Chile! O oferecimento Cavacas Esportes Boutique Futebol.com.br! Para concorrer, acesse mpbbrasil.com! Envie uma mensagem de texto para 49810, com a palavra MPB, seguida da palavra católica! Pop-Bola em formação, em segundo lugar! Pop-Bola! MPB FM! Essa fera aí, pessoal! Olha aí, ouvirem nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo! O louco, meu! Vai, pincela gostoso, vai! O louco, meu! FM Forte na onda do esporte! Seleção Brasileira, Vini! Seleção Brasileira! É, na volta do Filipão, comandando o Scrati, Canarinho Brasil, foi ao Wembley, perdeu para a Inglaterra, 2x1, gol do Rooney, do Lampard, para os ingleses, com o Fred descontando para o Brasil, o Ronaldinho Gaúcho, pavoroso, perdeu um pênalti. Ontem você defendia ele aqui, ó! Mordei o Ronaldinho Gaúcho! Seleção Brasileira volta a campo no dia 21 de março, contra a Itália, em Genebra, na Suíça! A Genebra é bom para quem está com diarreia! É ótimo! É mesmo! Agora que o Neymar estreia na Seleção Brasileira! Já estreou algumas vidas! Alexandre, o crítico do rancor! Como é que é? O comentarista do rancor! Não ganhado! Ele estava ao meu lado em toda hora! Alguém jogou o gol! Aí daqui a pouco eu falo! Só o Júlio Silva! Eu falei, Alexandre, entrou o Frank Lampa! Aí, esse está morto, não joga nada! O cara fez o gol! Não fale do Lampa! Falou, 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 falou! O cara dele! O cara da vida que assistiu o jogo também, gostou da atuação do Brasil ou não? Gostei muito da atuação do Brasil! Apesar da derrota, foi uma partida bem monocromática, eu diria! Você gostou do Lucas? Adorei o Lucas! O Lula! Você acha que o Lucas é mal escalado, né? Eu acho ele muito mal escalado! Esse Lucas é uma enganação, Lula! Eu acho que esse Lucas é um jogador de clube e acho que ele é um bom, muito bom jogador de clube e acho que ele é inclusive convocado como meio campo, mas eu acho que ele é segundo atacante, cara! Eu acho que ele é mal escalado! Ele é tipo aberto, né? Ele é seria a reserva do Neymar! Ele deu um passe pro Fred horroroso, quase derrubou o Fred no chão, uma pancada daqui ali! O passe foi bom! Foi atrás e forte! Foi no pé do Fred! Foi na frente! 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 Foi na frente e com força excessiva! Você não sabe nada! A bola foi na frente e eu dei a solução na hora ali! Eu dei a solução na hora ali! Ele matou com a direita e bateu! Fred é que tropeçou na bola! O Lucas tinha que jogar como o Walcott! Ele jogou na Inglaterra! Foi na frente e jogaram o Neymar, né, Vaguinho? Bota na internet! Produziu o Neymar na partida! Produziu muito pouco! Mas também, você espera o quê? Ele vai pegar, vai driblar todo mundo! Todo jogo do Brasil vai pegar, vai driblar a nove, vai fazer gol de bicicleta! Só ele joga! E o Adriano? Avenida Adriano! Nossa, horroroso! O Dante também não gostei não! O Dante lento na cobertura! Toda hora da bola na esposa da Adriana! Ele também fazia lambança! O Aroca! Você gosta de volante técnico! Agora é volante técnico! Avenida Adriano! Aí ele veio dar um bico na bola, jogar na fina bancada, foi atrasar pra sair com categoria! O que ocorreu ali foi exatamente o fato de técnico! Ele errou um passe! A escolha foi errada, o passe foi mal dado, feito o passe do outro menino lá que eu tô falando! Quem joga a bola é o Fred! Ok, mas se ele pegasse! Se ele pegasse, a bola de Fabiana agora é ruim! Não joga ele perto do Fred, é fraco! Por isso que eu sou a favor da volta do Felipe Melo pra cabeça de área ali! Felipe Melo é o cara que vai resolver todos os problemas ali, os buracos defensivos! Marcador, violento, de vez em quando dá um caminho, uma porrada! E o Ronaldinho Gaúcho, o símbolo do fiasco em 2006! Quem ia bater o pênalti era o Neymar! Ele pediu, inclusive! Não, ele perguntou pro... Ele era o cobrador, ele sempre foi o cobrador, pô! Você vai, ele falou, vou! Mas ele era o cobrador! Mas ele era o cobrador! Aí inventaram... Não, 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 eu vou por isso! Inventaram essa idiotice! O Neymar também nem bate tanto! O Fred inventou que ele é líder! Mas inventaram que ele é o líder! Bateu 10 e fez os últimos 10! Eu vi aquele que ele tem na Copa América, que ele jogou lá na tua bancada! Os últimos 10, bateu e fez! É, eu lembro disso! Quem inventou que ele é o líder, o Ronaldinho Gaúcho? Então, inventaram que ele será o líder! Então ele falou, pô, vou bater porque eu sou o líder! Eu não posso fugir da responsabilidade! Queria se mostrar! Aí ele foi bater e ele só pode ser o líder como em 2006! Ele foi o líder da orgia, da sacanagem! A falta de comprometimento, a gordura, tudo isso ele foi o líder! Mas o Filipão não sabe disso! Agora, verdadeiramente, ontem o laureado comentarista, Vaguinho, aqui nesta mesa, disse que a defesa ficaria exposta! Ele matou essa parada ontem! Muito obrigado! Com esses dois volantes que saem por demais pro jogo! Olha os cor de mel, né? E eu ainda fui contra, falei, Vaguinho, o futebol brasileiro, meu, entende? É pra frente, é todo mundo pra frente! Os volantes precisam de um volante, tem que ter! Mas hoje eu já chego à conclusão que tem que ter um porrador! O segundo gol fez em cima do Adriano! Não basta ser um cara que já foi porrador, ou seja, um ex-porrador! Tem que ser um cara porrador atual, mano! E o Oscar? Tá lá apagado no jogo também, né? O Oscar mais um que escalar errado, porra! Ele não joga na direita, o Filipão escalar ele na direita! É, o Filipão botou ele de ponta à direita! Porra, ele joga na esquerda! Na verdade, o Ronaldinho Gaúcho ocupou a posição que seria do Oscar ali! Mas o Donald saiu! Por isso que ontem, quando esse Zé Maneco aí me perguntou, quem botaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho? Eu falei, o Oscar! O Oscar tá jogando! Por isso que eu acho que o Kaká caiu bem naquela função ali, né? Cadê o Kaká? O Kaká faz esse lado direito, tá certo? Faz esse lado direito com o Neymar na esquerda, e o Oscar penetrando ali, encostando no centro da força! E o Kaká é muito mais tesudo do que o Lúcio! Para corroborar com esse grande comentarista, Wagner, com os olhos cor de mel! Sim! Você viu o Ramírez jogando? Não! Por quê? Qual é o forte do Ramírez? Ele se lançar na frente como elemento surpresa! Como elemento surpresa! Mas ele não pode, porque ele tava lá de volante, lá atrás do volante! Ele até tentou sair algumas vezes, mas deixou buracos! Aliás, no gol da... Não problema! No primeiro gol da... Da Inglaterra! Eu até comentei isso com a minha senhora que estava em casa ainda nesse momento! Você estava com a Alice no colo? Estava! Estava com a Lili, Lili, ela estava no meu colo, já no jogo! Estava com a Alice pronto! Em pé, porque agora eu não posso ficar sentado com ela no colo! Ah, você já está mimando já assim desta forma! Tem prioridade! Aí o que acontece? Havia um buraco gigantesco! Estavam os defensores brasileiros, todos aqui na entrada da área e dentro da área! E os meninos... Aí uma câmera de trás mostrando os meninos do ataque lá! O Oscar, Ronaldinho, Neymar e Fabiano! E o Zico! Um pouco depois, ou um pouquinho antes do meio campo! Ali no meio campo, na altura do meio campo! E havia um buraco gigantesco entre a defesa e o meio campo! Todos estáticos, né? É! Estáticos! Um buraco gigante no meio campo! Parece uma foto! Pois é! E aí que está o problema! O time está desequilibrado! O Alexandre era um... Muito bem! Eu acho que o Fluminense jogou muito esfalcado! Amistosos pelo mundo! Hoje tivemos Chile 2, Egito 1, Espanha 3, Uruguai 1, Turquia 0... Por que não faço, rapaz? República Tcheca 2, Holanda 1, Itália 1, Suécia 2, Argentina 3... O jogo 100 do Messi com a cabeça da Argentina! Copa Africana, Negões! Nações! Nações! Semifinais! Mali 1, Nigéria 4! E a Zebraça aqui! Burkina Faso! Empatou com o Gana 1 a 1! Qual é a final agora? Vai pra final! Derrotou o Gana 3 a 2 nos pênaltes! Porra, que pelado! É 3 a 2! É 3 a 2! Nígeria! 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 E Burkina! Nígeria! Burkina Faso! E Nígeria, afinal! Nígeria! Nígeria e Burkina Faso! Burkina Faso! Eu vi um trechinho desse jogo antes de começar o jogo no Brasil e a Burkina tava jogando melhor, perdendo de 1 a 0! A Burkina! A Burkina! A Burkina, meu amor! A Burkina! A Burkina! A Burkina! Gostei dessa! A Burkina! Mas é uma mulher muito fácil! Agora eu não aguentei! A Burkina! Eu não aguentei! É assim que surgiu a nação! O Teixeira Heiser! O Teixeira Heiser! O Teixeira Heiser! Heiser! Teixeira Alzheimer! Nossa! Que absurdo! Ele comentando era uma coisa muito maravilhosa! Ele falou assim, esse placar é extremamente desfavorável! A Burkina! A Burkina! Ele falou assim! Ele falou assim! A Burkina! A Burkina! Ele pegou a bola! A Burkina, meu amor! A Burkina! Pegou a bola! E partiu para cima do seu oponente! É! Eu gosto muito! Ele usa uma parada meio arcaica, né? Ele fala muito... Retro, né? Retro! Ele é retrô! A Burkina! A Burkina! A Burkina! Não, amor! A Burkina! A Burkina! A Burkina! Você faz o... A Burkina é... África! É África! Você tem a triunhal! A Burkina! Não! Oeste, Noroeste de Zâmbia! Campeonato Paulista! Terminou agora! Penapolense 2! União Barbarense 1! Aí o Neymar joga! Pra que que você tá falando? Mojimirim 0, Ituano 1! Campeonato Carioca, Vini! Campeonato Carioca! Daqui a pouco, numa cisão, tem Friburguense e Flamengo! Amanhã o Larimacaé! Dez horas! Nova Iguaçu e Boa Vista! Aldax e Volta Redonda! Botafogo e Resende! Duque de Caxias e Macaé! No sábado, Fluminense e Vasco! Ibangu e Kissamã! Vamos aos destaques de hoje, Vini! Kissamã! Kissamã! Começando pelo Mengão, Tavares! Boa noite! Alexandre Palhares! Palhares! Boa noite! A maior e melhor torcida do mundo! A torcida do Mengão! Campeão absoluta de audiência aqui no Pop Bola da boa MPB FM! Destaque para o time hoje desfalcado! E uma vitória hoje deixa o Flamengo muito próximo de uma classificação já! Principalmente se o Bangu perde amanhã e o outro time lá que tá brigando ali com... Embaixo ali na terceira e com a Odax! É o Odax! Se os dois não vencerem amanhã e o Flamengo vencer hoje, já pode tirar o... O Bangu é do nosso grupo? Tirar o pé... Não! Odax da pilombeta! Tirar o pé do acelerador e passar um carnaval delicioso! Tranquilo! Já classificado! Maravilha! Marcelo Moreno vai pintar no Flamengo! É! Tão falando isso aí, rapaz! Tá rolando esse papo aí! Marcelo Moreno deve vir, porque o outro foi pra lá! Isso é uma lebra levantada pelo Renato Maurício Prado! O menino foi lá pro... O menino foi lá pro... O Elton foi pro Grêmio! Tô sabendo das coisas! Boa cavadinha, né? Não, porque o Luxemburgo não gosta do Marcelo Moreno! O Marcelo Moreno é titular! É, mas o Luxemburgo não gosta dele! E o André Lima vai sair! É racismo, né? E o Kleber tá machucado! O Kleber vai voltando, é! O Kleber vai voltando, é! O Kleber vai gostar! O Kleber vai gostar! Só volta em Marte! Matheus Vargas agora! Tem o outro lá! William José também! E parabéns mais uma vez para o time do Flamengo! Chegou a vigésima... O William José é o Loro! O William José é o Loro! É sensacional! Um jogo sensacional! Sufoco, né? No final até o quarto! Quarto! Estava tudo muito indefinido! E o Flamengo virou no final! Oitenta e quatro! Oitenta e dois! Maravilhoso! O time bom! Esse time do Flamengo! Você é daqueles caras que tinha aquele plástico! Vou arrumar um meio de... Rezar um... Vou rezar um meio para arrumar um terço! Vou arranjar um meio! Vou não! Vou rezar um terço para arrumar um meio de levante a um quarto! Isso! Muito bem! Lopes Maravilha! Amanhã tem um fogão em campo! Boa noite! André Lapis! Maravilha! Maravilha! Boa noite! Saudações ao Vinícius! Amanhã tem um Botafogo em campo! Já podendo carimbar a sua classificação para o... No coisa aí do negócio da... No final! E aí enchei os cornos de Marafo, carnaval! Fica rouco, enlouquecido! Carnaval já comprei uma... Eu comprei uma máscara de Zorro pra mim! É né né? Vou desfilar só com a máscara! Calma aí! O Zorro a gente não tem aquela história que a gente chegou à conclusão que o Zorro... Que o Zorro é viado né? É verdade! Que ele Z dele! Fosse firme mesmo! Fazia um... sei lá... Um A! Acabou! O Lopes tinha tirado o Sargento Garcia! É! Não! Eu ia até... Não! Eu até ia... Olha o nível! Olha o nível! Tá vendo? Ele me obriga a fazer... Fala pra ele! Que a mãe dele é pé! É! Eu até ia colocar... Mas a sua mãe, a Dona Teresinha... Ela pediu assim... Teresinha de Jesus? Teresinha de Jesus! Cachora! Ela falava assim... A safada! A velha safada falava assim... Não Lopes... Não faz isso não! Que eu gosto muito que você venha atrás de mim... Tal qual o Sargento Garcia faz com o Zorro! Eu sou seu Zorro! Vem! Vem Sargento Garcia! Ela saia correndo pelo quarto! Passava a espada! É! Aí você resolveu seu Zorro! Aí eu passava a espada nela! Não! Não! Eu era o Sargento Garcia! É! Mas aí comprei a máscara de Zorro! Vou curtir! Já classificado! E o Botafogo contratou uma promessa aí... Uma... Uma... A melhor do Grêmio! Tal de Matheus! Vai ser incorporada... A... A... Aos Juniores do Botafogo! Vai ser incorporada! Vai ser incorporada! Vem! 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 Nua! Parecia um saco plástico amassado! Nua! Ai que badala! Com a capa preta assim esboçante! Ela acaba pedindo... Foge comigo! Foge! Vem! 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 Afight! Show de Betânia! Clos de Betânia! Clos de Betânia! Clos contra quê? Gladvocate! Advvocate! Dica Advvocate! Tony Platão e o Fluzão! Antônio Rogério! O Fred recebeu a bola atrás! Caiu! O Fred fez o gol do Brasil né, Tony Platão? Tava e não entendi nada de futebol, todo mundo sabe disso! mas bem, boa noite, o Fluminense hoje tá muito desfalcado lá em Wembley mas até que jogou bem, o Frederico é brincadeira, né? Agora o Vasco é engraçado, que já tão rezando pra entrar o time reserva do Fluminense não sei porque pedem, ué, tá em todos nos seus aplicativos fala besteira mas o Fluminense vai com os seculares o Fluminense vai, não sei se o Fred e o Jean que jogaram hoje, o Fred jogou um tempo inteiro o Valencia também tá na seleção colombiana o Fluminense vai tropeçar a Colômbia vai jogar onde? Colômbia vai jogar, acho que é Colômbia e Guatemala amistoso, então é que é por perto mais perto do que Londres mas um frio dos cacete, o Fluminense tá bem lá, agora parece que o o Fluminense, não, lá, tô falando em Londres, o Fábio Braga machucou o Wellington Ney no treino de novo? é tornozelo de vidro também que é um jogador que realmente merece estar no elenco do Fluminense pela qualidade que vem demonstrando é melhor do que o Felipe Sônia joga nada, joga nada sim, mas é melhor do que o Felipe Sônia do que o Wendel Fábio Braga não joga porcaria só porque o pai dele é técnico pô, vou falar a verdade aí o Matheus Carvalho, o anão esticado foi negociado ele é carinhosamente chamado de anão esticado ele foi negociado pro Joinville ah é, naquelas TV telapanto põe 4, 3 4, 3 4, 3 é, é chamou ele de anão esticado muito bem ele foi pra lá, pro Joinville pra ganhar grossura de homem Vaguinho e o Vasco da Gama gostei meu querido Alexandre muita gente voltando pro Clássico isso Alexandre boa noite amigos do Pop Bola companheiros de Meda de Barça noções vascaínas é, muita gente voltando e muita gente chegando também chegando, chegando dinheiro, dinheiro chegou olha olha, estamos em estamos em janeiro ó, vocês têm que pagar porque novembro, dezembro e décimo terceiro que tá devendo lá então, pagou já pagou já pagou outubro, novembro, dezembro outubro, novembro, dezembro pagou o décimo e falta só o décimo terceiro porque janeiro só vence dia vinte de fevereiro como em todos os clubes eu não sei que qualquer coisa de mês é esse que todo clube paga no dia vinte de fevereiro o mesmo vasado é, todo mundo faz isso mas enfim já, já tá só falta o décimo terceiro então já tem dinheiro pra galera correr meu querido Alexandre é, 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 é a galera não tava correndo não, vai correr mais animado com dinheiro Alexandre, com dinheiro você corre mais animado você tem certeza que você não sabe o que é isso? o que? ah sei, é verdade mas enfim o dinheiro, o dinheiro saindo os jogadores voltando muita coisa boa pra, pra acontecer meu querido Alexandre Araújo eu tinha alguma coisa também pra falar aqui mas não lembro temos a promoção também né Baguinho tem a promoção mais uma vez mais uma vez outra proposta pelo mito e o Vasco mais uma vez disse não e temos uma promoção interessante também o destaque aí depois a gente solta muito bem fiz proposta por ele agora Bebê Monstro como vai o amigo? boa noite já vem o meu amigo querido Tato Bolinha ele mora longe na favela vizinha olá bebê boa noite Araújo boa noite companheiro de pípedes dessa mesa boa noite Sargento Garcia o Araújo ah você lembra de Lopes o Túlio Souza o Túlio Souza era bom jogador Lopes que eu jogava no Botafogo quem é o Túlio Souza? não jogou no Botafogo ele machucou tanto o Boa Vista pagou a multa nessa multa que eles inventaram pelo terceiro cartão amarelo ele tomou o terceiro cartão quanto custa a multa? está caindo né cara mas está caindo né 500 reais e vai jogar contra o Nova Iguaçu não sei qual é a opinião dos amigos sobre essa multa eu li uma matéria que parece que até agora só o Boa Vista pagou mas ninguém todo mundo ah não deixa suspenso mesmo mas alguém já recebeu o terceiro cartão amarelo mas outros times também mas ninguém se interessou em pagar tem que pagar na hora é um jogador muito importante de um time grande se for um jogador que não vai fazer a menor de feia ninguém vai pagar pô o Araújo está todo mundo criticando todo mundo criticando o gramado do Moacirzão que também não é um gramado naquilo parece um chiqueiro parece um pasto e o Flamengo vai jogar lá hoje inclusive e já foram vendidos mais de 5 mil ingressos 5 mil ingressos o campo é ruim eu não entendi eu falei que o campo é um pasto você viu o jogo lá teve um jogo lá no Botafogo o Fluminense jogou lá esse fim de semana o campo é muito ruim mesmo então aí o como o campo foi alvo mas o campo era um bom campo ah o campo foi alvo jogavam bombas lá por isso tá assim é lá em Macaé não é isso? isso mas o campo lá era muito bom sabia? ano passado no Carioca do ano passado o Flamengo disputou vários jogos lá mandou vários jogos e o campo era muito bom o campo de Macaé e abandonou lá a desculpa que os caras deram é que uma praga eles apontaram a presença de cigarrinhas e ataque de coxonilhas coxonilha coxonilha do Carnaval a única vantagem da coxonilha é que ela não engravida coxonilha ela não engravida coxonilha é legal no Carnaval quando vai para aquelas casas 300 pessoas na casa tem que ir de coxonilha para todo mundo dormir maluco é impressionante bebê é só uma informação que Guatemala e Colômbia vai ser em Miami o jogo coxonilha é um tipo de salamandra menor em porra menor que a salamandra é menor e ela é tá vendo Araújo é uma unha praticamente uma unha é praticamente uma unha a música do do e ela é impotente coxonilha é impotente você leva uma vantagem porque a salamandra geralmente coxonilha coxonilha ela não tem pressão mas pelo menos tem alguma coisa coxonilha do governador tem alguma coisa entre as pernas caramba caramba coxonilha fala bebeã lá no lá no no mundo da luta falando isso mundo da luta mundo da luta do pessoal do Portal do Vale Tudo o Portal do Vale Tudo tá sempre ouvindo é verdade o P.V.T. né é P.V.T. o Ademar o Ademar do Portal do Vale Tudo Ademar faz sentido o Portal do Vale Tudo do P.V.T. Bebê Monstro show de merdas do Bebê Monstro vai bebê o Vitor Belfort tava sendo acusado de ter usado dope ter se doado ele foi pego né contra o Bispo mas não o pessoal do UFC falou declarou que foi autorizado a fazer uma reposição hormonal o Tony não sei se vocês conhecem né o Bispo ele fez uma reposição hormonal de testosterona aliás tem muito Bispo que ele vai tomar um cacete não rapaz você fala bebê segue não vocês estão falando do Bispo Silas Malafaia eu vi a entrevista na Marília Gabriela surpreendente eu vi a entrevista tá no site botando no nosso site ele falou algumas bobagens o show de bobagens falou que é contra ele falou que é contra o casamento gay ele falou que um casal de homens ou um casal de mulheres primeiramente não existe ele falou o casal é um homem e uma mulher dois homens ou duas mulheres não tem a mínima condição de criar uma criança é um imbecil ele falou inclusive que se tiver algum pastor lá na igreja dele que ele descobriu que é viado ele manda embora é que esse repórter eles são um frouxo você tem que perguntar a Gabi a Gabi devia ter ido ela perguntou quanto ele ganha por mês ela perguntou porque que Jesus andava pra cima e pra baixo com doze homens porque você tá ensinando o que não estou ensinando estou perguntando eu sou eu eu sou eu não eu sou um cara religioso não estou ligado a muita igreja agora não acho problema algum nisso Jesus estava lá com os amigos dele rapaz e não tem problema nenhum eu acho que ele foi infeliz uma série de coisas falou muita mieta e aí a Gabi o que me consta eu não vi mas eu ouvi dizer que ela ficou pássima ela ficou sem ação e ele vomitou tudo não esquece dele e ele falou sobre sobre a reportagem que a revista Forbes a revista Forbes fez uma reportagem sobre os religiosos mais ricos do mundo e no Brasil ele é o segundo ou terceiro lugar e ela foi é rapaz rouba um dinheiro do povo com essa balelinha fácil aí Forbes né promoção meu querido Alexandre sensacional carnaval está chegando tem bailinho infantil você quer levar as crianças para se divertir é legal com fantasias bacanas nosso querido amigo Topetão o maior palhaço deste país meu querido nada de patati e patatá não o primeiro patati e patatá é uma farsa é uma farsa são 20 patatis e 47 patatás é que nem o o mcdonald's é uma franquia são franquias então não temos quem garante que você vai chegar na festa é o patati verdadeiro e o patatá verdadeiro tem uma nova dupla praeliziano e patatá praeliziano e patatá paraújo e patatá então olha só Alexandre tem o carnaval do Topetão vale infantil dia 11 de fevereiro segunda de carnaval no Tijuca Tênis Clube pra quem não conhece ficaram rua Conde de Bonfim 451 logicamente na Tijuca próximo ao metrô da Sãs Pena o horário é às 4 da tarde abertura às 4 com concurso de fantasia início do show do Topetão às 5 e aí é o seguinte quem quiser a patatá vamos sortear dois dois ouvintes hoje basta retweetar entrar no twitter da rádio MPB FM arroba rádio MPB FM tá aqui promo PopBola Oficial quem retweetar vai tá concorrendo dois ouvintes hoje dois amanhã e dois na sexta e Lopes é o seguinte não é pra ganhar um par não pra ganhar três ingressos porque aí você tem dois meninos duas crianças tem o pai e a mãe e o filho não vai ganhar um par não cada ouvinte ganha três ingressos exatamente só entrar no twitter lá da rádio MPB FM via lá tá lá a promoção bonitinha escrita lá só retweetar que vai tá concorrendo vamos sortear dois trios de convites exatamente muito bem Clode 2.30 Clode Clode que está com o programa o programa que está bombando na internet quem são os fricos que estão participando do programa Clode boa noite boa noite agradecer primeiramente a todos vocês do PopBolar pela força da onde somos? PopBolar é o Beto do blog PopBolar2000 também que tem nos apoiado muito porque que é PopBolar2000 e não PopBolar2000 e nós somos PopBolar é é mais chique é francês é PopBolar2000.blogspot.com PopBolar fala agora deixa ele falar um pouco Clode então tem hoje está aqui o Felipe L'Advocato tem também o Marília tem o Toddinho tem o Dançarino português tem algumas outras personalizações pô é bom de arrumar um sniper nesse dia que vão dar tomando uma bomba repete o que assim por favor do programa vamos lá Marília Marília Toddinho Toddinho temos também o Dançarino Dançarino português Maurinho do Belfor Rojo Maurinho Advocato Felipe Advocato Maurinho de Belfor Rojo tô com vontade de vomitar tênis bíblia das risadas todos posso fazer uma piada vou fazer uma piada de péssimo level de gosto pode vocês poderiam fazer num local assim numa boate talvez um show desse alguma coisa assim ah sim claro podemos marcar o tal show do papo de doido ah tá papo de doido é o nome do programa né temos uma vinhetinha do programa é isso é nós na verdade temos um trechinho do programa o Vini o Vini que faz as vinhetas não não é um cego e um maneta e um surto ah vamos curtir então um trechinho do papo de doido rapidinho rapidinho só pra explicar só pra explicar foi um texto do nosso programa o último programa teve como tema não tem nexo e o Venceslau falou sobre o Yoko Ono o Frick Venceslau também participa meu Deus tá faltando um saco de riso é o Frick com conteúdo é o Frick saco de riso é o seu nível muito baixo é polemicão e também o Venceslau vocês vão escutar sobre um vídeo que saiu no Youtube da Yoko Ono a opinião de Venceslau sobre o Yoko Ono meu Deus vamos ouvir vamos ouvir deve estar dá um tiro dá nisso é mas ela sempre foi retardada meu povo trocou ono vocês estão uma pessoa normal cacete tem legenda trocou ono ela fica dando ela ficou famosa por ficar juntando as pessoas de rodinha então fica toda a mão cantando sempre foi da ambiental meu Deus nosso querido Venceslau sempre polêmico com o nosso Yoko quer dizer que ela é uma retardada ele está lembrando uma coisa aí para a Yoko Ono que está sempre ligada aqui no Papo de Dois 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 eu falei que Venceslau está embriagado ela falou eu falo free case ele disse você tem a sua cara ele disse que Yoko Ono era uma retardada foi foi ele adusou a Yoko Ono de ser maluca então a galera pode curtir no site do Beto está lá postado o site do Beto tem postado os últimos não porque eu não sei se ele acompanhou eu mandei mensagem para ele mas o Beto por favor ajudou muito temos 200 visualizações para o programa e tem o Twitter que você pediu papo de doido arroba papo de doido rj e o e-mail é papo de doido rj arroba gmail.com muito obrigado daqui a pouco o duelo de Betânia muito bem vai vamos para o break daqui a pouco a gente vai embora meu Deus daqui a pouco a gente vai o Padre Araújo dá um sorrisal pausa para o pipi mas fique ligado começa agora o show do intervalo show do intervalo pop bola noventa vírgula três MPB FM informação em segundo lugar você está ouvindo pop bola tudo bem aqui é hora dos abraços aqui deixa eu mandar um abraço para a galera toda da São Clemente super ensaio ontem o último ano do carnaval fui lá ensaio lotado a quadra estava bonita um abraço para o Renatinho presidente para o mestre Gil toda a galera da bateria cariquinho para os parceiros de samba estavam lá Eugênio Leal o Fabinho Rossi a quadra estava lotada ontem promete um belíssimo desfile primeira escola de filar segunda-feira a minha querida São Clemente mandar um beijo também para a nossa Lívia Mendonça espetacular Lívia Lívia nossa cria Lívia está aqui ligada no programa espetacular repórter da Record só ainda em quebrada hein Lívia só casa terrível só desgraça sensacional trabalho sensacional belíssima em todos os sentidos já casou Lívia ou não manda muito manda muito bem um abraço para o noivo dela que também é gente boníssima trabalhou comigo na Globosat bom vida para o casamento trabalhou trabalhou porque ele já saiu ele continua lá ele continua um abraço também para a galera da posse em Nova Iguaçu ligado aqui no Pop Bola também Tavares tem abraços e beijos abraço rapaz abraço pessoal lá da como é o nome da loja Vaguinho Beron Beron pode ser pode ser Beron ali de Madureira ali na esquina ali daquela rua ali que a gente foi lá Dagmar da Fonseca Dagmar da Fonseca exatamente a primeira loja ali sensacional uma loja vamos comprar um belíssimo sapato hoje branco uma calça branca uma meia branca para o desfile da Grande Vila Isabel e hoje também tem um ensaio o último ensaio antes da vila na 28 de setembro hoje tem na vila na 28 de setembro hoje é um ensaio geral no retrasado no retrasado a gente gravou esse ensaio lá no rec-bola você leva bomba 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 eu estarei saindo daqui indo para lá inclusive para o ensaio geral com meu amigo Ron beijaremos inclusive o Bruno Guedes pergunta aqui se vamos analisar ou não hoje as marchinhas de carnaval daqui a pouquinho quais marchinhas um abraço a Aurora ninguém manda na gente é bom deixar isso frisar isso aqui frisa até porque ontem saiu espontaneamente aquele assunto entendeu Tony tem abraços aí ou não não tem abraços não abraço a todo mundo que estava ali no Twitter durante o jogo da seleção com quem eu estava conversando ali com arroba teplatão estou fazendo uma proposta arroba teplatão é pro teplatão os jovens falam teplatão sim beleza porque as mulheres sempre arrebentam com os homens por causa de uma colombina o Pierrot saiu chorando lá pegou apaixonado mas é sempre outro homem que furou o olho do outro também mas as mulheres são vagabundas porque a mulher a tal da mulher aí uma colombina sacaneou o Pierrot entendeu e ele acabou chorando mas ele era bem peixinho o Pierrot aí aí o que que ele falou vem jardineira que era uma pobre donzela que regava as plantas ali naquele momento aí ele passando de carro assim vem jardineira aí a jardineira veio jardineira era aquele macacão vem meu amor não fique triste não sei o que e tal mas a mulher a mulher faz muito isso com o homem a mulher é terrível a suja colombina vaguinho a gente já tem um abraço aqui reforçaram o abraço da Vaz da Uiã lá da loja de maturina vascaíno é vascaíno sempre ligado no programa o nosso querido amigo Dan Torres grande cantor o CD dele é maravilhoso é verdade a família eu ouvo todo domingo é demais sensacional sensacional ele tá fazendo ele tá montando um show agora Tony Platão música popular britânica MPB ele é bom demais só com clássicos a música britânica e ele canta e o inglês dele nossa que pronúncia o inglês dele parece que ele nasceu lá impressionante quem mais Vaguinho dá um recado para Lopes Maravilha que hoje às 10 da noite no Telecine Touch vai passar Cisne Negro opa Cisne Negro foi eu e minha filha minha filha minha mulher minha filha fomos assistir Cine Negro filme bom por sinal só que tem umas cenas lésbicas lá e ficou uma situação minha filha do meu lado assim eu não gostei do filme não uma turma do Lambi Lambi ali danado Daniel Azulai esse filme metido a doido que parece coisa do Ken Russo na década de 70 sabe se a mulher morreu se não morreu para o Poçante Jaceguay Jaceguay é nome de rua Jaceguay é nome de mulher entra ali na Jaceguay esquina com não sei o que Jaceguay seu bebê o Jaceguay que ele é gerente de vendas da Roma Jaceguay é nome de mulher Jaceguay é nome de rua que ele é gerente de vendas da Roma que é uma concessionária da FED futuro parceiro deste grande futuro parceiro deste grande programa estamos juntos Jaceguay olha aqui a tua seleção de Portugal com excelente Cristiano Ronaldo perdeu para o Equador em casa 3 a 2 para o Equador quero saber como está o amistoso do Peru que o Yotun está jogando apesar de não apesar de não ser jogado meu time hoje completa 40 anos da morte de Almir Pernambuquinho matado morto por uns portugueses que depois foram ajudados pela colônia portuguesa no Brasil foi que hoje eu fui na coluna 30 anos da morte de Bob Charlton Bob Charlton Lopes tem abraços ou não? tem um abraço é o Cacé tem um maluco te mandando abraço ali Lopes dentro do carro acho que é o Twig o cara que está no carro um grande abraço para você um abraço para o cara do carro você no carro fortaleceu olha o trânsito aí o barro dá uma ré fica o carro no muro agora chega aí colega chega aí para curtir o momento cara o Kurt Alves está aqui o famoso Kurt Alves está sempre no Twitter falou que vai trazer a prima aí está sempre no Twitter cadê a prima? é só sempre traz alguma coisa para comer para a gente cante a prima dele o pessoal traz sempre um amendoim para você a prima vamos consultir a prima do cante muito bem vamos falar do Flamengo daqui a pouco tem Flamengo e Friburguense anote aí o bom Friburguense vai a campo com é o goleiro o Adilson bom goleiro o Sérgio Gomes Cadão Diego Guerra e Flavinho de sempre Sérgio Zé Fitor Marcelo e Jorge Luiz Ziquinha e Rômulo o Flamengo sem o Gonzalez e o Cáceres que estão na seleção do Chile do Paraguai vai a campo com Felipe Léo Moura Wallace Renato Santos e João Paulo Amaral ou Ayrton tem a dúvida aí Y e Elias o ataque Rafinha Nixon e Hernani é isso mesmo Rafinha que geralmente sai no segundo tempo agora o menino Elias falou que está jogando ainda 60 65% do que ele pode jogar prometeu mais esforço entrar em forma para voltar a jogar o que ele jogava quando jogava no Corinthians principalmente porque ele saiu ele ficou meio apagado é o jogo pra frio já falei isso ontem estou ficando com Alzheimer é verdade então é um jogo muito difícil para o Flamengo rapaz muito difícil você pode comentar mas é um jogo 1x0 tranquilamente o Flamengo passa está classificado para outra fase mesmo que esteja em segundo passa para outra fase passa o carnaval maravilhoso você não espera aquela molezinha da semana passada não dá né não dá não é todo dia que se pega uma teta daquela pela frente é pô vamos nos cruzar vamos cruzar os bigodes de novo vamos só existe um bobo nesse lugar vamos estou vendo quem é o bobo ele está bem o bobo foi quem tomou de quadra esse campeonato 4x2 esquece 4x2 tema em debate 4x2 o Kissamã faltam duas rodadas para acabar o primeiro turno correto hoje começa a sexta rodada são sete se o Kissamã não fizer um gol no primeiro turno ele joga o segundo assim mesmo tem que jogar né é ele não fez gol ele não fez um gol em cinco rodadas o Kissamã não dá estou errado porque ele tem a camisa mais feia do mundo é verdade parece que está jogando de colete é verdade aqueles coletes do time já aqueles que você aluga tem muito patrocínio e vem tudo no colete é exatamente o nome já é feio da cidade gente mas olha só se não fizer um gol ele não pode jogar o segundo turno não é bonito não é um nome agradável não é um nome Kissamã não vai ninguém passa as férias em Kissamã parece que é uma zona rural bonita pode ter um nome feio pode ser bom pode ser bom inclusive estamos aqui à disposição o prefeito Kissamã Carnaval e Kissamã Carnaval e Kissamã o único mais uma vez vamos falar aqui é um coreto na brasa vamos falar a verdade trilha triste trilha triste por favor Vini todo ano a única pessoa solidária é este programa sempre nos faz convites na Babesco é o prefeito ele não é mais prefeito ele é vereador não ele foi reeleito não não ele já tinha já tinha duas mandatos acho que ele foi reeleito olha só falei com uma pessoa que mora em Maricá perguntei sobre o Kossá e falou ele agora é vereador foi eleito com folga porque ele já tinha cumprido duas mandatos o presidente Kossá é terno o rei Kossá o rei Kossá que sempre nos convidou para o Nababesco camarote do Carnaval de Maricá é o único que nenhuma nenhuma empresa nenhuma valorosa empresa deste país nem o governo nem o prefeito nem o governo nenhum desses camarotes jamais botando nos pés a não ser na vila na vila mais uma vez enquanto tricolor gostaria de agradecer ao prefeito o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paz que me convidou para o camarote que loucura da prefeitura nessa época estarei lá no sábado das campeões com os carnaval de distância é Kwa Kwa não é Kwa 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 é um adversário político dele o nosso DJ vai continuar com essa formação o Rebeck informa que o Kwa Kwa continua prefeito eu acho que é isso mesmo não é assim não é prefeito ainda claro que é fala Tavares bota no Gogli vamos procurar Gogli permanece com os três ali no ataque apesar do Nixon não ter jogado bem também o Hernani não vem jogando mas vem fazendo gol o artilheiro do campeonato e faz o que ele tem que fazer faz gol ele faz aquele ele tirou até a bola do menino lá que ia fazendo gol ele tirou e chutou para dentro foi com tudo para dentro do gol e chutou mas não é bom jogador o Flamengo está difícil tem essa especulação essa ejaculação está aqui informação Kwa Kwa realmente foi reeleito prefeito de Maricá com 42,48% fala Tavares quantos 42,48% Marcelo Moreno foi no primeiro turno ejaculação aí do Marcelo Moreno que não se sabe se é verdade se é mentira que o jornalista o jornalista conceituado que falou isso com o Renato Manos Prato um belo jornalista Kwa Kwa a gente não sabe você acha ele bonito? eu acho ele bonito já foi mais né cara hoje em dia não faz mais meu tipo não eu gosto mais de pessoas novas sobe o som homenagem ao Tavares eita coroa Kwa 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 os caras querem ganhar os caras tem que ganhar três jogos já que o Friburguense não ganha quase ganhou o Fluminense quase o Friburguense ganhou o Fluminense no último jogo cara preste atenção o Fluminense tá jogando o time reserva e não perde aí depois vai ser eliminado a Libertadores vai ficar desesperado pra voltar tá jogando porque que é porra tá jogando alguém tá obrigando o Fluminense a entrar aqui o time reserva tá jogando porque que é uma pontuação vai ser eliminada mas quanto o Friburguense foi o time completo o Fluminense pode até ser eliminado da Libertadores o Flamengo não o Vasco não o Botafogo também não é mas já é uma tradição do Fluminense ser eliminada da Libertadores não é não Fluminense pega o ranking da tradição pega o ranking pega o ranking da Comebol em vez de onde está o Fluminense onde está o Vasco eu sou chateiro olha só olha só vocês são engraxados também eu não posso falar nada aqui já vocês são muito chatinhos sabia eu falei aqui eu sou chateiro eu sou chateiro vocês são as crianças são chatecas é bom você falar com essa voz até o final do programa eu falo já são chatecas aniversário do Bob Marley hoje seria já foi já estou de abraço já passou já morreu já morreu vai comemorar aniversário o cara está morto o que é bolo de maconha o Tony eu não sei não sabe todo mundo torrando um charuto então hoje às 10 da noite Flamengo e que semana Flamengo e Friburguês Flamengo e Friburguês hoje às 10 da noite sabe como é esse jogo que estão chamando Frafri já falou isso vamos falar do Botafogo amanhã tem Botafogo em Regende amanhã tem Botafogo em Regende Tirica Tirica só que a bola fala Tutuca Tutuca e Tirica Botafogo em Regende amanhã abastado senhor Lodeiro senhor Lodeiro senhor Lodeirito 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 está lá no Uruguai está lá na seleção a pátria Uruguai a pátria Uruguaia a sua pátria querida o perigo quem joga no lugar do Lodeiro é quem deve jogar é o Cidinho Campos Cidinho Campos Cidinho Campos deve entrar no lugar do Lodeiro porque o Andrezinho sentiu umas dores aí no músculo da perna direita ou esquerda tinha Cidinho Cabalhota tem um vale Cidinho as pessoas a bestade não sabe ele errou completamente o Iuri saiu eu disse que eu falou que o Marcelo saia falei nada falei que estava apertadíssimo show de marra o cara muita mágica arrogante o Iuri é os caras não sabem ler querem escrever eles estão enrolando o pé com cabeça é a bestado acaba enrolando o pé com cabeça e foi o que aconteceu com o Iuri é o Baiano é o Otário vai pro inferno pra lá ele é aquela namara também que eu hei de ver aquela mulher sendo engasgada com uma asa de frango comigo não aí o que eu digo a você Alexandre Araújo é isso que o Lodeiro deve ser substituído pelo Cidinho porque o Andrezinho está sentindo dores musculares e aí o time fica mais envolvente cheio de bossa né que aí você tem Vitinho tem Cidinho tem o Bruno Mendes na frente Cidófi só lançando os garotos corre garoto corre garoto agora a defesa acertou não toma gol então os caras estão ali titulares a experiência falou mais alto e vamos de Antônio Carlos e Bolívar que está muito bom se tiver ruim entra o Dória a verdade é é futebol é momento está depreciando não estou depreciando ninguém você tem que ter um elenco maravilhoso hoje tem um elenco super interessante ainda tem o elenco de Freitas ainda tem o André Bahia ainda pode enlouquecer esse elenco de Freitas André Bahia que eu estou doido para ver em campo é ruim Lopes é não é um canhoto bom de bola olha o momento Lopes passou um taxista aqui piscando uma lanterna corte com o Mosse eu amo o Lopes dando as piscadas está piscando para você um abraço a todos os taxistas estão sempre ligados nesse fenômeno de audiência fortaleceu pop pop bola que isso perdeu essa não dá nem para disfarçar é ele perdeu a elegância essas mulheres enlouquecem não sei não pode ser campeão ele nem jogou ele não jogou 15 minutos jogou 15 minutos o Rafael Moura jogou 3 jogos ganhou a faixa do Fluminense o Rafael Marques até agora jogou vários jogos não fez nenhum gol quantos jogos ele fez? uns 17, 18 fez muitos jogos não fez nenhum gol é o homem do treino ele é o homem do treino é o Túlio Maravilha o Túlio Maravilha está em stand-by o milésimo gol dele está aí parado e tal ele está partindo já para a Fiat agora está fazendo Fiat cara o Luciano do Vale tem aquela seleção ainda podia botar o Túlio Nel não tem mais não mas aquela seleção era bem interessante teve uma época boa ali você via Pelé porra Edu barbarizando Cafuringa jogando horrores também acabou é isso então o Badafogo vai pegando amanhã o Rezende faixa faleceu pegar a rua do Rezende e sacudir a roseira porque é isso tem que pegar e tem que ganhar e ganhar bem ou em jogo é no Engenhão jogando Engenhão então acho que eu vou nesse jogo amanhã que belo bigode bigode arrumado hein Coroa eu devo vir nesse jogo amanhã eu estou afim de ir nesse jogo amanhã vamos ver como é que eu vou acordar hoje eu acordei fui fazer um cocô de manhã deixa pra lá senti tão mal o Fluminense suava em bicas Tony Platão em bicas vamos ver como Jean e Fred voltarão de viagem como é que voltarão em estado físico deve ser sólido cara eu esqueci aqui de mandar um beijo aqui pra minha filhada não já era já era já era já era não 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 já foi já era já era já era já era já era já era acabou ele tá com a cabeça só nas mulheres agora ele tá demais aí esquece de tudo não tem essa de mulher não tô pegando ninguém mentira sua que todo dia você chega aqui dizendo barbaridade hoje eu peguei seis Tony Platão me cutucou aqui que ele está valendo uma matéria sobre Kaique Brito eu falei é parceiro de balada dele é um cara me mandou um twitter aqui agora disse que o Kaique Brito se moveu a assessoria dele nega mas que ele moveu com uma briga lá em Niterói lá numa porta de uma boate lá entrou na porrada tá e aí entrou na porrada o irmão da Estevani Brito é exatamente Tony Platão e o Fusão Fluminense tá tranquilo né Araújo se preparando pra quarta-feira que vem esse grande jogo lá em Caracas contra Caracas Caraca né e Frederico hoje lá em Wembley Frederico Rosa deu uma uma amostra Frederico Rosa do futebol internacional de sua pessoa até botei no twitter isso graças a Deus a janela não tá aberta porque as câmeras inglesas da BBC só focavam focavam nele depois o Carter está perguntando no twitter por que o Tony Platão olha tanto para mim é porque você tá na minha frente né oi tá insinuando algum tipo de relação só vi ele uma vez ele que tá me paquerando pelo eita rolando ele tem um jeitinho estranho mesmo ele tem não tem bebê tem tem ele é cheiroso ele fala piscando ele fala da piscadinha o Lopes já matou eu não falei nada assume aí as tuas barbaridades seu doente Malafaia seu Malafaia bebe Malafaia o que? duelo de Betânia e daqui a pouco deixa pra terminar o programa que a gente pode ir bebeu Mamafaia eu sou mamadélia eu mamava velha tinha uma aquela safada Mamafaia Cláudio Mamafaia Fala Tony algo mais o anão esticado o nosso Matheus Carvalho foi emprestado foi emprestado foi emprestado foi emprestado foi lá pra Joinville né pro Joinville falando nisso lá em Santa Catarina é Santa Catarina não é Joinville é o jeque vou pular jeque é cara o couro tá comendo lá em Joinville em Joinville em Florianópolis em tudo olha lá o cara que tá querendo ali eles são bárbaros ele é tricolor valeu moleque tricolor é nóis táxi aqui na porta da rádio obrigado pela carona que nos dá é está viscando está viscando não mas é deixa ele está trabalhando onde está aquela lanterna você conseguiu ver tá na boca quem dirige põe a lanterna na boca e com a língua ele aperta o botão que faz aquele foco muito obrigado pela homenagem prestada por um taxista que é a razão do sucesso desse programa foi ali há 11 anos olha a Cissa tá elegante hoje com essa jaquitinha da Paquita jaquitinha de Paquita com ombreira os taxistas 11 anos atrás nos divulgavam pelo Rio de Janeiro afora agora o Fluminense olha parabéns a prefeitura e o sindicato dos taxistas que agora no carnaval vai ter uma tabela fixa de preços para táxis que saiam do Sambódromo até a sua residência vai ter lá bairro tal é tanto é que nem no aeroporto é muito muito legal porque evita porque tem muito taxista muito não tem alguns taxistas que não são boabística vamos dizer assim hoje inclusive é a grande mas grande minoria e parabéns também a prefeitura que proibiu aquele povo que ficava dentro do aeroporto berrando de táxi pra você foi proibido acabou essa confusão e parabéns a prefeitura também que ano que vem vai nos convidar ou então vai nos convidar para assistir o desfile no camarão você você aí encarregado dessa grande empresa da prefeitura de encher essa cidade maravilhosa exatamente você não sabe que está perdendo são pessoas agradabilíssimas que contam piadas cara quando tem um show de piadas ele escolhe outra isso mesmo não vomita não vomita não vomita não pode vergonha não 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 mamavaia 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 agora então é isso muito bem no meio do caminho tem o vasco que está aí no meio do caminho tem o vasco é sábado né sábado sábado de carnaval mas cinco da tarde com televisionamento tem pena do vasco que se for o time completo vai ver o vasco agora tá aberto a boca o fluminense vem aí fazendo essas bravatas Thiago Veltri essas bravatas vai tomar um pau vai tomar no passado o time tá pior que ano passado você tomou uma goleada ganha no passado ganha no passado e é freguês que todo mundo sabe que o fluminense é freguês os números comprovam os números comprovam meu querido meu querido Tony Platão e vamos estender na arquibancada aquela faixa que sempre fica bonita de frente para o time do Fluminense libertadores é para time grande que é uma faixa sempre bonita devem os três, quatro que vão lá e podem fazer isso homenageia a torcida do Fluminense com essa faixa e sim é um monte de time com libertadores o teu é um deles é verdade mas o Fluminense não tem não tem libertadores terá esse ano nesse século tem uma verruga sul-americana todo ano é a mesma coisa você não fala em besteira que você tem uma libertadores que eu comprei para você quando fui no museu do Boca uma réplica guardada você terá uma introdução anal dela você teme porque você sabe que uma hora chegará não sei o taxista parou aí pode chegar vamos chegando a grande informação é que o dinheiro finalmente pagaram lá os funcionários os jogadores pagaram já tudo ficou faltando o décimo terceiro em janeiro em janeiro só vem esse dia 20 de fevereiro e devem acertar o décimo terceiro agora com a chegada do dinheiro do Felipe Coutinho eles pagaram tudo com o dinheiro do Douglas e o dinheiro foi liberado da Eletrobras então pelo menos aos funcionários que são os funcionários que realmente ficam no saldo que ganham lá mudou o bagulho a gente fala que o programa é irreverente é legal mas o cara que ganha eu até entendo que o cara que ganha 100, 200 mil o cara vive pra isso lógico que o cara precisa do salário também mas o cara que fica dá pra segurar não mora de aperto exatamente agora o cara que ganha sei lá mil reais eu todo mês eu todo mês guardo 50 mil reais assim pra economizar voltou a trabalhar em banco não eu tenho neonatário até onde recorrer eu deixo até mais eu deixo até uns milhões separados bem lá pra ver pipoca não são meus vamos encerrando o programa se você tem aí o resultado do jogo do Peru que o grande Yotun titular estava jogando nessa partida é um grande jogo que ele estava passando na Fox Sports que eu vi não, não está passando cara, na Fox Sports eu estava passando um jogo de futebol como é que é o nome disso? Sepak Tracal aquilo lá é coisa de homem não, era o jogo desculpa Sepak Tracal é o novo sucesso na televisão brasileira o Tupac dizem que o Tupac está vivo é um futebol que é jogado no sul-oeste olha aqui quem faturou o ingresso pro Carnaval do Topetão foi a Elayne Oliveira a Erika Gomes Júnior Ferreira Erika Gomes Carnaval do Topetão onde será, Vaguinho? quantos nomes você leu aí? três passaram três aqui passaram três nomes? meu Deus do céu então depois vamos resolver agora já era Elayne Oliveira Erika Gomes e Júnior Ferreira então olha só galera seus nomes estarão na lista na porta lá do Tijuca Tênis Clube então vocês cheguem lá meia hora vou matar a delegada devendo começar cheguem lá e aí seus nomes estarão na lista de convidados eu gostei foi do Erika Gomes Erika Gomes camisa da Porto da Pedra oferecimento Roca Zero para Simone de Siqueira vamos agora ao momento mais esperado do programa momento hot duelo de Betânia posso ir embora? com Cláudio e Advocat Cláudio de Betânia por favor se aproximando eu queria ir embora dá o destaque final vamos ao destaque final primeiro tchau bebê até amanhã tchau tchau Araújo acho que ia fazer cocô valeu 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 aquele abraço Tônio tchau até amanhã você aí em casa até a hora boa de sair tchau um beijo para Fernandinha minha filhada está fazendo aniversário hoje você fica ligado fica ligado vamos encerrar o programa em grande estilo com o duelo de Betânia round one Cláudio e Advocat vamos agora começa quem começa como é que vai ser Cláudio? primeiro os mais fracos vamos começar Advocat Advocat vamos lá vamos lá fone os dois candidatos sem trilha vamos lá quem começa vamos lá quem me chamou não vai poder é fraco vai Cláudio vai Cláudio primeiro errou ali agora Cláudio essa maravilha de cenário é o episódio relicário que o artista no sangue de Alicário barraba, barraba barraba perdeu vai agora Advocat agora canta qualquer coisa vai faz o dueta então pra encerrar o programa as duas Betânia cantando vai pra gente ir embora quem me chamou vai carcarata a gama tá aí comigo vai o Cláudio tem uma cara de louco né tem uma cara de estopado ele abre o olho a qualquer momento pode puxar o fatão vai puxar o fatão vamos embora mais um dia aqui no estúdio tchau tchau até amanhã o outro competidor tá com medo dele minha nossa terminou terminou top bola o programa esportivo mais irreverente do Tayo Carioca oferecimento burnas a gente acredita nessa energia e oi TV HD e internet dentro e fora de casa MPB é mais que MPB MPB é tudo o que foi feito por trás do Tayo Carioca vivido pro